O primeiro motivo é o despreparo, tem muitos jovens que jogam pelada com os amigos e tá ali, joga uma, duas, três vezes por semana, joga na rua e acha que é craque, de fato joga muito bem, todo mundo diz, nossa, você é bom jogador, tinha que fazer um teste, aí você pega e vai fazer o teste, sem estar preparado fisicamente, sem ter conhecimento de uma posição ideal dentro do campo, às vezes você joga futebol de salão, futebol de sete, joga futebol na rua, só pelada, você não conhece as suas principais características, não sabe a tua posição, aí não sabe a função da posição que você vai ser colocado lá na hora do teste, então você chega totalmente despreparado e você é surpreendido lá, aí te perguntam qual a posição e tal, você nem sabe direito, chega, pisa lá no gramado, faz um teste muito ruim e acontece uma das coisas que é mais importante nesse processo, você queima uma ficha, ah, fui lá no Palmeiras fazer teste, o teu nomezinho tá lá, se você colocou o teu nome lá na ficha e reprovou, pronto, você já queimou uma ficha para você voltar no Palmeiras fazer teste de novo, o pessoal já te conhece, já viu, já tem um pré-conceito formado sobre você, tem muita gente que acha que é chegar lá e fazer a peneira, não, se prepara fisicamente, conhece a tua posição, conheça a tua função, saiba quem você é no futebol, a função que você vai exercer dentro de campo da tua posição, e daí sim, daí você vai para o teste, sabendo aquilo que você pode fazer e render. Música Legenda por Sônia Ruberti